bem deixa eu pegar aqui meu lugar né tô no ecrã da real engine clica aqui em inicializar não importa a versão que você esteja utilizando sendo a partir sendo vamos dizer assim né falar bem claro é a partir da versão 401 que eu tô passando vai servir não importa a real engine hoje está na 417 eu tô com a 414 aqui mas isso é indiferente tá bom eu trabalho com múltiplas versões tá e o outro passo eu procuro passar dentro do escopo da nova geração de versão ou seja nova geração é versão 4 superior então não importa que estão passando aqui pra vocês vai servir qual seja a versão tá ok é coisa a fazer nós escolhemos um template ok vamos aqui em novo projeto que é que você escolha a o tênis porção tal tem um tempo de porção é indifere o tipo de template tá ok a gente vai ensinar você é como está criando é conexão multiplayer para que você você conseguir jogar aí com salas como escolher avatar se vai ser um tipo de luta é death match né que é o encontro mortal né ou seja um contra um ou se é o black flag que a captura de bandeira né que é o grupo vulgo red e blue né ou seja um grupo contra outro claro que essa questão da coloração só foi pra você tangibilizar é a exemplificação né que é um clássico né enfim o fato é que independe de tal tipo de template eu vou trabalhar com terceira pessoa mas escuta passando vai ser independente qual seja tá escolha a pasta tá bom o nome do projeto a gente vai aprender a fazer inicialmente conexão via a como você viu lá na primeira aula você é temos que ter um rosto um cara que vai ser um anfitrião ali que vai vamos dizer assim é gerenciar o tráfico de comunicação entre os clientes ou seja entre os clientes esse rosto você fala poxa é o professor eu não tenho um servidor em casa né ou enfim você pode usar um serviço em nuvem ou por exemplo se você não quiser ter esse ônus com serviço em nuvem que é claro tem uns que são gratuitos mas tem limitações a gente vai estar mostrando pra você como está fazendo esse serviço via steam tá depois via nuvem tá ok então vão ter essas duas opções para que você possa estar aí trabalhando ok perfeito vamos lá a primeira coisa colocar no projeto vou colocar aqui como a em vez de steam eu vou colocar rede multi na realidade colocar multi play 0 1 1 do projeto e a sua localização clicou aqui nos três pontinhos você vai escolher né acho que em cursos criar uma pasta né o e4 multi player tá a um tipo de colocar 001 perfeito o nome da pasta né vai se falar não vai ficar confuso no projeto seu mesmo da pasta não porque um é relacionado ao outro aplicou de um ok e que em create project então vou pegar aqui eu vou chamar a mais nada menos do que o nosso canto browser urgenciador de conteúdo tem uma pasta que é chamada blueprint tá perfeito onde fica a parte de programação ok você já sabe disso eu quero que você vem aqui na mais a menos e clique o botão direito do mouse tem uma opção chamada tem opção chamada aqui ó blueprint class ou seja classe de programação visual ok clicou nela você tem aqui as principais classes disponíveis tá mas tem algumas que você vai ter que digitar então clica aqui em all classes aí você clica em game instance seleciona e dá um ok e vai colocar aqui ó game info tá vamos lá o que nós acabamos de fazer é assim primeira coisa que você vai fazer quando você vai criar qualquer projeto na real engine é tipificar o jogo você vai dizer qual vai ser o tipo do jogo perfeito e isso seria como se eu tivesse falado nas variáveis globais ou seja são valores armazenados que vão ter visibilidade escopo geral em qualquer parte do projeto ok então aqui eu estou definindo as variáveis globais perfeito aí tá aqui ó game info então aqui eu sei que estou tipificando o tipo do jogo e para tipificar os players vamos assim os avatares os vulgos bots né no caso se for fps ou enfim mas independe como já disse o tipo de jogo enfim os protagonistas do jogo como é que eu faço para te ficar o tão direito do mouse ok ok aí você vai achar aqui no princípio classes digita em all classes structure na verdade eu errei o botão tá é porque a blueprint as classes por programação visual as principais são aqui mas tem uma outra aqui embaixo tá deixa eu até puxar aqui para cima para que vou fique visível para você botão direito do mouse olha a blueprint aqui de novo ó burpint class que seria esse mesmo aqui tá ó burpint class e tem uma opção lá embaixo escrito structure tá deixa eu pegar aqui ó botão direito do mouse só mais uma vez para que você veja tá ó burpint ok então aqui a opção structure ou seja estrutura né tanto que ele tem um íconezinho como se fosse 3 caixa 3 box só vou colocar aqui a info ou melhor players ou seja aí você deve estar pensando peraí então nesse eu vou ter as informações do tipo do jogo e aqui do é relacionado ao tipo de personagem seria mais ou menos isso exatamente é isso mesmo ok agora eu vou adicionar com uma classe que é de salvamento para salvar porque o pontos de save é onde vou poder salvar é a partir do momento onde eu me encontro tá então botão direto do mouse e mas é o br produções classes é é só digitar aqui ó vem em all classes que digita save aqui ó ser de game é o que vai vim tá te que se vou colocar aqui Save Game Info, ou seja, informações de salvamento do jogo deixa eu digitar aqui direitinho, no final, Info não são palavras exervadas, você pode colocar nomenclatura que você bem entender mas eu coloco palavras assim que ficam fáceis, pelo menos para a minha pessoa memorizar e me organizar que faz muita diferença em economia em relação ao seu projeto bem, dentro do, deixa eu ver, com relação ao escopo do nosso projeto se é um MMO, um multiplayer, eu tenho que ter opções de avatares e bem como os meus outros jogadores, meus outros players, não importa se eu for jogar contra o computador ou contra colegas, amigos, eles também tem que ter opção de avatar, correto? então, como o foco do nosso curso não é a criação de personagem, mas configuração e conexão multiplayer então, a gente vai pegar um template pronto na Store, um exit na Store da Unreal Engine então, clicou aqui em Max to Play, aí clica em Unreal Engine, Loja, ou se tiver em inglês, vai dar como Store e digita aqui em cima, Infinite Blade é isso aí mesmo, olha só que legal, partes do level do Infinite Blade oficial, bem como personagens estão aqui disponíveis e de forma free, claro que não para uso comercial, mas vai servir uma mão na roda para o nosso projeto, porque o nosso foco é a parte de configuração a gente está utilizando esses personagens prontos, porque o nosso foco não é a criação de personagens em produção é configuração multiplayer, só que a gente precisa de personagens para testar então, vamos pegar esses daqui, fica a vontade para pegar ou esse ou esse esse aqui é guerreiro, esse aqui é adversário eu vou pegar os guerreiros, eu curto aí fica a vontade, se você quiser pegar a partida de adversários você vê que é free suporta a partida versão 4, 9 aí você fala, é porque não vai rodar em versões antecessoras? não, porque muitas vezes algum material shader, em especial, pode não rodar com uma boa resolução é um pacotinho com 8 personagens, muito bem resolvido você vê que está até com free as restrições, em especial comercial, estão normalmente abaixo tem licença tudo direitinho, mas para uso educacional, ou seja, porque estamos fazendo é totalmente legalizado então, clica aqui em free o legal é que ele pergunta, qual projeto você quer adicionar? você não precisa nem estar com o módulo da Unreal Engine que esse é o ecrã, que é a área de conteúdo você nem precisa estar com o módulo da Unreal Engine aberto então, adicionar o projeto aí ele traz todos os projetos para você estar aberto e aí, no caso, eu vou escolher qual projeto vou escolher aquele projeto, o multiplayer que é esse aqui, que é o projeto que você está trabalhando então, você coloca aqui, adicionar o projeto isso é a mão na roda, porque ele não só já está instalando no projeto como só está instalando no projeto que eu quero se houvesse mais projetos, ele estaria instalando também do mesmo jeito aí vai dar sua conexão à guarda internet a minha aqui é em torno de 100 MB claro que por segundo dá mais ou menos uns 30 MB e são 300 MB, é rapidinho